Antes de encerrar o bloco, olha só, um acidente, um acidente com uma bicicleta matou um homem de 44 anos no bairro Laticínios, em Nanuque. Lenildo José da Silva perdeu o controle e ao descer a rua Nova Lima, testemunhas contaram que ele bateu com a cabeça muito forte no chão. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Um parente de Lenildo foi ao local e ficou de posse da bicicleta. O corpo do homem foi liberado ao IML. A vítima havia chegado do estado do Rio de Janeiro e estava de férias na cidade de Nanuque.